Ele apresenta a linha 2018 do Fox Pieper, que agora vem de série com controle eletrônico de estabilidade, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, controle de assistência de partida em rampa, luz de conversão estática chamada Corning Lights, além de câmera traseira de ré. A estética foi mantida inalterada em relação ao modelo anterior, com os detalhes em preto e vermelho na carroceria, rodas de 15 polegadas com pintura diamantada escurecida, sendo opcionais as rodas de 16 polegadas. O interior do Fox Pieper 2018 mantém-se inalterado também, com duas opções de central multimídia, o sistema de infotainment Composition Média e, dentro do pacote tecnológico, o sistema Discovery Magic, que traz também controle automático de velocidade de cruzeiro, sensor de chuva e de luminosidade, o chamado sensor crepuscular, além de espelho retrovisor central eletrocrômico e faróis com o sistema Common Living Room. O motor do Fox Pieper 2018 é o mesmo 1.6 MSI com 120 cv, quando abastecido com etanol, duas opções de transmissão manual de 6 marchas ou e-motion de 5 marchas. Quando abastecido com etanol, ele acelera de 0 a 100 em 9,8 segundos e atinge 189 km por hora. Com gasolina, cai para 10,3, aceleração de 0 a 100 e a velocidade máxima de 183 km por hora. O modelo e-motion, ele acelera de 0 a 100 em 10,3 segundos com etanol e a velocidade máxima de 189 km por hora. O consumo do Pieper 1.6 manual, em cidade, 8 km por litro de etanol e 11,4 km por litro de gasolina. Em estrada, 9,5 km por litro de etanol e 13,5 com gasolina. O Fox Pieper e-motion, em cidade, o consumo é um pouco pior, 7,3 km por litro de etanol e 10,6 km por litro de gasolina. Em rodovia, 8,2 e 11,9 respectivamente. O novo Fox Pieper 2018 chegará às concessionárias da Volkswagen no fim de julho de 2017. O novo Fox Pieper 2018 chegará às concessionárias da Volkswagen no fim de julho de 2017.